Como é que você lida com isso? Pessoas leigas que falam da segunda voz do Marrone. Uma vez naquela gravação do Pela Porta da Frente, você fez um discurso lá pra exaltar as qualidades do Marrone como segunda voz, como músico e tudo mais. E quem entende de música sertaneja sabe que você é um bom músico. É, não, quem entende sabe. E como é que você lida com essas críticas desses leigos que às vezes falam Ah, mas o Marrone não canta, o Marrone não sei o quê, o Marrone não sei o quê. Mas é assim mesmo, porque a voz do Buna destaca demais, certo? Então a minha voz não poderia, assim, cobrir a voz dele, ser mais alta. Então assim, Deus sabe o que faz, né? Deus é perfeito. Ele colocou a minha voz pra ficar ali fazendo a sombra, né? Com a voz dele, então encaixou perfeito. Se a minha voz cobrisse a dele, talvez tirava o brilho da voz dele. Mas na verdade... É descaracterizado, na verdade. As pessoas que entendem segunda voz, sabe, a galera do meio sabe que eu faço muito bem a segunda voz. Entendo mesmo, porque eu cantei muito nos bares. Peraí, em uma escola que vocês vieram de bar, não tem como. Pode ser que bar não valorize tanto o artista, mas pra você cantar em bar, você tem que saber cantar. É uma estrutura emocional muito grande. Eu acredito que... E as músicas que nós gravamos, tem muitas músicas difíceis de você trabalhar a segunda nela. Certo? Como até algumas pessoas que cantam hoje na noite, cantam música da gente, sempre cantando. Eu conheço muitos deles que chegam em mim e estão fazendo a segunda errada. Aí ele chega em mim, quando eu passo a segunda pra ele, o cara chega a assustar. Caramba, o cara fica doido. Por exemplo, um que é muito fã meu é o Rafael, do... O Kledibar? De Rafael. De Rafael. O Rafael é fã demais, ele faz segunda, mas é doente. Porque os meus desenhos que eu faço, eu faço tudo com... É muito desenhado, porque fazer pra ele, cantar com ele, não é fácil não. Chega a ser maior que o Picasso os desenhos. Mas, mas, é assim mesmo, é porque... Que graça. Mas o importante é que deu certo, dá certo.